Jogador do Manchester United fala sobre Eric Ten Hag, após derrota histórica no Clássico. Treinador pressionado e Bruno Fernandes lesionado. Só volta daqui uma semana. Tem problema no meio campo, imagina na defesa que tomou três cocos do Liverpool no Clássico. Por esse motivo, a gente já está tentando contratar Van Dijk ou Sérgio Ramos. Qual dos dois vão topar ou será que ninguém quer vir para o United? Salve, salve, rapaziada. Geração Gamer na parada. Chega metralhando o like e se está amando essa série. Já estamos aqui encarando o Brighton e logo na sequência tem a decisão na Liga dos Campeões. A gente está matematicamente ainda dependendo de alguns pontos para conseguir o acesso às oitavas de final, sim, senhores. E só basta um empate contra o Lili, que será o adversário. Depois que tem mais jogos, fiquem ligados e a gente vai tentar mais reforços. Se o Sérgio Ramos ou o Van Dijk, nenhum dos dois, quiserem vir para o nosso time. E até goleiro também, vocês estão comentando bastante, tanto lá no meu Instagram, quanto aqui embaixo nos comentários. Então continue esmurrando de comentários. Mano, não fiquem com preguiça. Mandem várias sugestões aí que eu estou sempre lendo. Agora bora começar bem, depois dos 3x0 contra o Liverpool. Rashford domina lá no meio, já abre lá no Bruno Guimarães. Sai jogada com o Anthony, já viu para o meio o Bruno, boa, Bruno! Bateu até que forte, mas o goleiro encaixa todos os chutes dele. Vendei, Ong. Olha o Van Dijk pedindo. Olha ele recebendo para soltar a pancada, voltou no Papai Cris, dominou, olhou, bateu em cima. Volta ainda, escanteio. Maguire não marca, lento demais o camisa 5 do United, quase deu gol para os caras. Cara, a gente está mal, hein? Depois dos 3x0, mas também olha só a quantidade de nego seta para baixo. Vamos lá, Luke Shaw no lugar do Alex Telles. Vamos tirar o Maguire, vamos colocar o Eric Bailey e vamos sacar o De Jong para colocar o Fred. Van Dijk, bola para o Bruno Guimarães. Está pedindo o solitário Varane. O zagueirão se mandou, rolou para o Bruno Guimarães. Agora ele acertou um chute um pouco mais forte. Está com a gente, vamos lá. Varane, gira, olha o zagueirão chegando. Gol do Manchester United. Rafael Varane. Se na defesa ele está sendo questionado, lá no ataque ele está muito bem. Ó, roubamos a bola ali na boa com o Eric Bailey. Ele deu o tapa para o companheiro de defesa que fez o giro e bateu lá no canto. Saiu o Cucurela. Rolou para o meio, Leandro Trossad. Volta, volta o Cucurela marcada. A gente está doidinho para meter um contra-ataque violento aqui. Só tem que tomar essa bola, né, velho? Os caras estão botando o nosso time na roda. Vem mais uma ali. Rafael Varane. Hoje é o dia dele, né, está ganhando ali na defesa e no ataque. Bola para o Rashford. O Antony está pedindo. Vamos carregar que a marcação está em cima dele. Passou o Papai Cris. Olha o Cris. Nossa, voltou. Antony rolou para o Rashford para fazer o segundo. Bola defendida voltou. Que domínio do Antony. Que gol lindo. Gol do Manchester United. Um gol lindo. Eu não digo golaço, porque esse foi só lindo. Olha só a bola, mano. O Antony daradinho, velho. Ele estava apagado aí nos últimos jogos, mas dominou com o calcanhar, né. Ele esticou, buscou a bola e já bateu sem deixar ela cair lá no cantinho. Fim de papo, mano. 2x0. O jogo estava difícil. O Varane fez ficar fácil aí com 1x0. Depois abriu a porteira e a gente não fez mais de ruindade. Caraca, mano. O Manchester City tropeçou. Perdeu o jogo. A gente está a 2 pontos da liderança. Mesmo em quarta, a gente está no páreo e abrimos agora 6 para o quinto colocado. Nesse instante, a gente está carimbando a vaga para a próxima Champions. Só dá um confere na artilharia. O Cristiano está em terceiro. 4x2 gols do líder, o Vardy do Leicester City com 8. E agora é Champions. Olha só a nossa situação, cara. Um empate com o Lille praticamente nos garante caso o Sporting Braga perca para o Real Madrid. Se eles vencerem aí, mano, aí a gente ainda está no bolo. Nesse jogo, vamos de Fred dizer que o Bruno Guimarães está a seta para baixo. E até agora, mano, não está jogando bem. O Rashford vai dar lugar e eu vou meter o Aubameyang, velho. Ele é muito veloz. A gente tem que tentar jogar com o cara pelas beiradas também. Olha só a velocidade dele, mano. No atual momento, 93 e 90 de aceleração. Vamos lá, então, rapaziada. Bola rolando contra o Lille. Se a gente vencer, mano, aí é 100% garantido. A gente consegue a vaga aí já para as oitavas. Aubameyang já ligou o turbo ali. Vem trazendo essa bola, bateu, voltou, quase sobra para o Anthony. Três de domina, rola para a Meijuca. Van de Bicke, que bola no Aubameyang. Posição legal, hein? Posição legal é... Gol do Manchester United, Aubameyang. Ele, mano, na última partida que ele jogou aqui, a gente colocou no lugar do Cristiano Ronaldo no segundo tempo. Ele meteu um gol, deu uma assistência. Agora, tendo mais chance como titular, ele já mete o gol logo cedo. Aubameyang na ponta, mano, é apelação. Ele corre muito, ó. E vem de novo, vem de novo o trator. O rolo comprensor dos zagueiros. Limpou ela, volta para trás. Van de Bicke. Olhou o Fred. Vamos ver se ele chuta bem de longe. Passou que lindo a trave. Aubameyang com o Van de Bicke. Aí já está pedindo o Cristiano. Bola para o Anthony. Hum, deixadinha malandra do Anthony. Vai para dentro. Limpou. Tocou, pá. O Bamba fez pênalti nele. Ou será que foi de corpo? De Jong, bola lá no Fred. Já tem o Cristiano pedindo. Era nele, não. Foi no Aubameyang. Cristiano girou. Tocou para o Anthony. Chutou caindo. É de verdade que eu gostei demais do Aubameyang jogando naquela ponta, hein, véi. Sei não se dá sucesso. Aí bola no Cristiano. Chamou o Aubameyang de novo. Rolou. Que bola. Que bola. No Cristiano Ronaldo. Gol do Manchester United. Aubameyang é o diferencial desse time, hein, véi. Ele está pedindo para colocar ele em qualquer posição ali do ataque. Ele resolve um gol e uma assistência de novo, véi. Na segunda chance que ele teve com a gente. Alex Telles, Aubameyang, lá vem ele de novo. Agora toca no Cristiano, dele para o Anthony. Garoto limpa, devolve, vai, pede por cima. Van de Beek, passou sozinho. Que bola do Cristiano. Time está jogando, véi. Time está jogando demais hoje. Gol do Manchester United. Tony Van de Beek é o holandês. O companheiro nacionalista ao lado do Eric Terhang, mano. O nosso treinador. Olha o Cristiano. Que tapa também, mano. O time está... A defesa do Lille é uma mãe. Mas a gente está jogando bem. E o Bamba está com ela. Olha o Lille chegando. Varane furou. Voltou. Bateu em cima do Maguire. Gol do Lille. Para lembrar que a gente precisa reforçar a defesa. O gol, talvez. E a zaga também, cara. Seguimos aguardando a resposta aí do Sérgio Ramos e do Van Dijk. Mas acho que vai dar ruim os dois. Alex Telles. Aubameyang já pediu. Acelerou. Ele chega em todas. Limpa a bola. Joga Alex Telles para o Van de Beek. Bate em cima. Sobra ali. Vamos, time. Vamos pegar. Vamos tentar mais um ataque. Colela para o meio. Não tem mais tempo. 3 a 1. De Jong. Vamos, Van de Beek. Van de Beek devolveu na moral. Olha o De Jong. Spalmou. Quase que sobra para o Robozão. Hum. Olha o Varane. E ele domina. Bate no canto. Passa muito próximo. Chapuela, Bissaca, afasta. Vai acabar o jogo. A gente só jogou no primeiro tempo. Mais, mais do que suficiente. Esse cara comeu a bola. E estamos nas oitavas de final. Garantidos antes do jogaço, né? Contra o Real Madrid. Cristiano Ronaldo foi eleito o craque da partida. E olha o Real. 4 a 1 no Braga. Os dois times já estão classificados. O último jogo aí é para definir quem será o líder. Mas a gente provavelmente vai simular, mano. Temos a resposta, cara. E, ó. O Sérgio Ramos está até querendo topar a nossa oferta, hein? Mas só que o salário dele está muito alto, né? Para um cara de 35 anos. A gente gastar o salário do time todo. Eu acho que não vai valer a pena. E ele está pedindo ali, ó. O PSG está pedindo mais um pouco de grana. Mas eu vou cumprir, né, velho? Eu vou cumprir o que eu prometi. A gente ia contratar um zagueiro, um dos dois. Então, vamos lá. Ah, Sérgio Ramos é o novo reforço do Manchester. E agora é o seguinte também, né? A gente precisa reforçar com um goleiro. Porque o Henderson vai embora. Quando a janela abrir, a gente só vai ter o De Gea. Então, pai. A gente vai ter que buscar mais para frente aí um goleiro. Excelente notícia. Não, mano. Não é excelente. O Bruno Fernandes ainda está lesionado. Eu vou meter o Aubameyang de novo, cara. O Aubameyang vai no lugar do Anthony, que está seta para baixo. Não. Vai no lugar do Rashford, que ainda não está 100% fisicamente. E vamos tirar o Anthony. Cara, colocar aí o Sancho. Na verdade, a gente vai ter que tirar o Cristiano para esse jogo. Ele está seta para baixo e cansado. Vamos deixar o Aubameyang na posição dele mesmo, que é centroavante. E lá na esquerda, velho, eu vou colocar o Elanga. Elanga não, né? O Rashford mesmo. Vai ele 85 de over. Esse é o time para a partida de agora. Só vamos então, rapaziada. É jogaço contra o Tottenham. E a gente pode assumir a liderança da Premier League em caso de vitória. Tama 2 da liderança em quarto lugar. Já vem bola para o Sancho. Chega junto. Cruzamento. Rashford sobe de certa forma até que livre. A marcação não subiu junto. E ele erra o alvo. Alex Telles matou ali. Já saiu jogando com o De Jong. Van de Bic. Devolve no De Jong. Tem espaço, mano. Bola frontal. Aubameyang apareceu. Dá, velho. Muito forte por cima. Tem que ser bola no chão. Vai sobrar ainda de novo. No trono. Girou. Tocou no Perisic. Chuta na defesa. Volta ainda com o Tottenham. A gente está no esquema para tomar essa bola e ir para o contra-ataque. É agora. Vamos lá. Aubameyang passa. O Rashford toca errado. Mas tem bola no Alex Telles. Nas costas do Lucas Moura. Davidson Sanches na marcação. Vamos limpar. Protege. Na boa. Rola para o meio. Vai, mano. Sobra no De Jong. Capricha nessa pancada. Erro feio. Opa. Que presente para o Rashford. Bateu o rebote. Aubameyang estava nela. O goleiro foi. Deu um tapinha ligeiro. Vem, tem corra. Aí bola com o Sanches. Já abriu na outra ponta. Leng Lê para o Doharte. O Tottenham só toca ali na defesa, mano. O time deles está uma vergonha de ofensividade. Ou de repente estão tentando enganar a gente. Para a gente deixar o time mais ofensivo. E eles virem, né. Para o contra-ataque com muito mais espaço. Tem bola ali no meio. Erraram feio. Vai, time. Tem que forçar. Isso, Bruno Guimarães. Para tomar. E vem o Sancho. Vamos, Sancho. Bola lançada para o Rashford. Leng Lê. Dá um tapa no Davidson Sanches. Bateram cabeça ali. Quase deu ruim para eles. Alex Telles. Mano, está todo mundo marcado por aqui. Vamos abrir lá no Bissaca. Volta ela para o Varane. Tem mais no meio sozinho o Bruno Guimarães agora. Pediu o Van de Bic. Dominou. Dá até para chutar. Preferiu. Foi o passe o Rashford. Agora sim carimba no Sanches. Vai voltar por cima Alex Telles. Não, velho. É nossa. Maguire. Tocou no Telles. Aí bola dele para o Albameyang. Abriu no Rashford. Agora tem. Agora tem linha de fundo. Chega. Chega. Alguém marca. Rolou para trás. Albameyang chegou explodindo. Uma bomba na defesa. Mais uma. Goleirão bate para o meio. Está um respira danado para o Tottenham. O som está com ela. Vai tentar a jogada. Tabelou. Recebeu na frente. Aí complica. Aí complica. Bola de três dedos no Harry Kane. Passou dele. Buscou ainda na área. Vamos, Alex Telles. Deu presente, cara. Vem contra-ataque para o United novamente. Escapamos da falta. De Jong para o Van de Bic. Adiantou o Albameyang. Passou. Eu toquei, velho. Eu toquei de primeira. Ele ia sair sozinho, Sancho. Mano, a gente precisa demais dessa vitória. Está o Albameyang preparadaço ali. Mas a gente vai tirar o Van de Bic. Está muito cansado. Não temos opção para o meio. A gente vai meter o robozão. Cristiano Ronaldo um pouco mais recuado. Coisa de louco como meio atacante. É claro que não, né? A gente precisa dele lá na frente. Vamos é colocar o Fred. Fazer esse papel. E sacar aí o De Jong que está mais cansado. A gente vai meter dois centro-avantes. É uma tática suicida aí para a reta final. E vamos colocar também o Elanga, mano. Olha só como o time vai jogar. É tudo ou nada lá na frente. Duas alterações mega ofensivas. Agora segura o United. Ou a gente toma um gol. Ou a gente faz ele. Vamos bater com o Papai Cris. É bola para o Ronaldão. Capricha nela Cristiano. Vem cá, bola. Vem, 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 vem. Batida seca na barreira. Volta com o Bissaca. O Sancho está pedindo. Domina. Sancho, tem contigo o Fred. Prepara o Fred. Entrou agora. Só para a falta. Volta Bruno Guimarães. Carimba a defesa. Mais um chute na zaga dos caras. Maguire. Vai Maguire. Vai Maguire. Ele perde a bola. Deu o tapa. Harry Kane. Gol do Tottenham. Gol do Tottenham, mano. E não foi porque a gente botou quatro atacantes. Foi porque o Maguire não tomou a bola. Ele ficou ali um tempão. Na marcação. Não conseguiu tomar a bola. Aí como ele é zagueiro. Está lá, velho. Deixou um rombo na nossa defesa. Harry Kane não perdoa. É, realmente é o que vocês comentam, mano. O Maguire não dá no nosso time. O Sérgio Ramos tem que chegar urgente. Ou de repente a gente dá a vaga para outro zagueiro aí do banco. Cara, perdemos, velho. Perdemos uma grande chance. O Manchester venceu. E agora a distância aumentou. E a gente está a 5 do líder. E o Messi ganhou o prêmio de The Best, né? O melhor do mundo. Temos aí a volta do Bruno Fernandes. Já vamos colocar o cara novamente como titular. Mas tem um detalhe. Eu vou fazer uma parada aqui que a gente tinha que fazer há muito tempo. Eric Bailey. Vamos dar a chance dele tirar o Maguire que não está jogando nada e só faz lambança. Próximo episódio tem mais, moleque. Tamo junto e até a próxima.